Eu ouvi alguém me assoviar aqui, véi, ó Tá vendo ali? Ali é a galera ali em cima, ó Quatro sobreviventes ali Vamos tentar pegar a informação aqui, véi Será que eu consigo ouvir a conversa deles pra ver se eles tão tramando alguma coisa boa ou ruim, véi? Ah lá, eles tão farmando ali tem uma caixa de armas ali debaixo daquele negócio azul Mas acho que eu vou lá Ah, tem uma criança ali, ó Eu conheço aquela criança Eu não conheço aquela criança? Pois eu tenho a pistola aqui com sete balas, véi Vou até esconder aqui a arma porque senão eles vão achar que eu tô querendo ir agressivo Opa E aí, tudo jóia? Aham Lembra de mim? Eu tava aquele dia que vocês estavam no carro tentando arrumar o carro Ah, você é um amigo do pai dele, não sei? É, eu sou o pai dele É um moço da criança, né? Mas o filho dele é bondido Que? É o Big Big É o quê? É o... É o Big Big Qual os dois é o seu filho? Meu filho é o mais cabeçudinho, o Bruninho Nossa, misericórdia, senhor Mas eu tô procurando ele Só de saber dele que tá vivo, eu já tô feliz, assim Ah, vivo ele tá Não, ele tá, ele tá A gente ficou um pouco no pai, né, tio? E vocês viram ele nos últimos dias? Não, eu nunca vi ele, na verdade Mas toda pessoa que eu falo, fala Toma cuidado, que é o menino que ele foi um bandido Meu Deus, eu preciso encontrar ele Ele não era bandido antes do apocalipse Ele virou bandido depois que o mundo começou a ficar desse jeito A culpa não é dele Ele é só vítima da sociedade Como é que vocês chamam? Pode estar me chamando de Soneca Soneca? Por que esse nome? Eu sou o Matheus Porque ela dorme a cada cinco minutos Eu tenho que ficar carregando ela Ai, meu Deus do céu, mano Desculpa, moço Não foi minha intenção, velho Não, não, não Foi sem querer É que eu queria ver se dava pra deixar aceso o negócio, velho Não, tô tranquilo Vem cá, Matheus Meu Deus, desculpa, velho Eu te dou um chapéu Pode compensar Que susto, moça Que susto, velho Desculpa, moço Vem aqui rapidinho Você é o pai do menino mesmo? Sim Eu não posso falar lá na frente deles Porque eu não sei quem são aquelas pessoas Ah, eu achei que você era amigo Não, eu não conheço O seu filho foi sequestrado outro dia A MJ disse que o cara lavou a cabeça dele Que agora ele tá violento Então toma cuidado, tá? Será que fizeram alguma coisa com ele? Algum experimento? É, eu não sei Foi que o tal do Gama Pegou ele, o amigo dele Colocaram o sangue nele esquisito Mexeram no sangue dele, não sei Aí ele saiu todo esquisito Machucando todo mundo Roubando todo mundo Tá, eu vou descobrir isso Como é que eu consigo entrar em contato com você? Ah, eu tô na rádio 316 316? Vai ser difícil Você já usou rádio aqui, hein? Já, já eu tenho 316 Mas a rádio é a MJ também Que eu acho que é amiga do seu filho Então, não Amiga do seu Que susto Esse cowboy aqui, velho Passando falando aqui Que susto, mano Todo escuro aqui Tu passa falando no cangote Eu tava cantando, mano Calma, meu filho Não canta não que atrai zumbi, pô Quero pegar uns medicamentos aqui Valeu, tchau, gente Olha ela ali Vou assustar ela, vou assustar ela Vou assustar ela, vou assustar ela Menina, menina, menina Menina, menina Eu achei um baú O que eu faço com um baú? Ai, moço, pera aí Nossa, meu coração Não, aqui eu vi você chegando Aí eu tava vendo Aqui é perto do hospital E da polícia Eu acho que eu vou botar um baú meu Escondido Tipo aqui, ó Achei minha casa Aí, ó Porque aí Eu fico luteando por aqui, tá ligado? Eu fico luteando aqui na região, velho Aqui tá muito top, mano Eu vou colocar aqui Opa Opa Boa noite Tudo bem, mas aconteceu alguma... Não sei, velho Tipo, eu ouvi uns passos E aí eu desmaiei do nada Eu tava com a vida totalmente boa Tem que tomar cuidado Essa bota aqui é sua? Essa aqui é? Joga uma moto dessa no meus peitos, não? Mas eu nem posso Eu nem posso E esse rifle aí? Esse riflezão Esse aqui, ele é especial Tá, tá Obrigado, hein Meu Deus Então, ali perto do hospital Tem um pessoal armado O homem virou queijo francês Que? Se o menino tinha acabado Chegar com a moto Acho que ia pegar os medicamentos Eu só escutei O problema é meu Mó tiroteio Ai, o menino virou Tava sozinho? Como é que era? Não, o menino tava com a moto Tava sozinho Mas os homens que estavam armados Com roupa de biomedicina Estavam muito bem armados Todos eles E o rapaz ficou caído lá? Nós até pensamos Ele ia ajudar o homem Mas quando chegamos lá Não tinha mais ninguém Acho que eles pegaram o corpo do homem E vocês deram uma boa olhada No hospital? Tá bem escasso o medicamento mesmo? Não tem mais Ah, tá triste É, está bem escasso, infelizmente Eu olhei a DC toda E não achei nada Nada, nenhum, nada Não tá difícil mesmo Vocês estão bem de saúde? Vocês estão bem de saúde? Vocês já estão sabendo Outro hospital? Que outro hospital? Aquele hospital ali, tá vendo? Ali é um hospital A gente consegue os medicamentos lá também? Sim, lá eu tenho Umas mesinhas pequenas E o jeito é procurar lá também, né? É longe aquele prédio andando? Não, dá pra rir de boa Eu vou lá Algum de vocês consegue... É o 2B? Doe B, sou eu? O Bruno Dupê? Mentira Não é possível Tu é o cara que tá procurando teu filho, mano? Exatamente Tô procurando meu filho Mas eu descobri que ele tá vivo Só que eu não consegui contato dele Ué, mas o que é seu filho? É o converse com teu filho, entendeu? O nome dele antes do apocalipse era Bruninho Cuidado, Doe B! Cuidado! Cuidado que eles tão levando num tapa só, entendeu? O Bruninho é um jovem Só uma pergunta Ele é reconhecido como fotocópia? Eu disse que agora é isso É isso, Maria Deixa eu te falar Eu sou amigo dele, entendeu? Ô, Bruno Tinha umas gangas aí que estavam atrás desse Atrás do meu filho? Sim Foram lá na nossa base falar Se nós não tínhamos visto duas crianças E a gente não tinha visto duas crianças Mas tinha um pessoal que tava atrás deles Acho que semana passada Nossa, velho Eu tô com o braço Você me desculpa Eu sei se o seu filho Eu tive infelicidade de me trair Ele foi bem hostil comigo, sabe? Não, mas eu Medo de sobreviver Na verdade Eu conheci uma criança hoje O que ela falou Que eu achei muito triste É que alguém pegou ele E fez algum experimento Que mexeu com a cabeça dele Entendeu? E é isso que eu quero descobrir Ele tá muito hostil Muito, muito hostil, cara Ele simplesmente não me matou Meu Deus Cuidado Que susto, cara Tem que tá sempre atento, gente É o fim do mundo É apenas um tapa Teu filho, ele fica na rádio 780 Junto comigo, entendeu? 780? Isso Quando eu tô protegendo ele E o amigo dele Eu sou o Matisse Qualquer coisa que você precisar Geralmente eu fico com ele Tipo, o senhor pode ir tentando Entrar na rádio aí E ver se ele tá lá, entendeu? Eles tão andando pela cidade inteira E esse pessoal Que tá tentando atachar ele aí É porque ele e o amigo dele Tão assaltando todo mundo, entendeu? Aí eu tô tentando segurar a bronca Eu tenho que resolver Mas não tá dando certo, não Quem que é esse pessoal Que pegou ele pra fazer Esse experimento tal de Gama? Cara, o Gama é um cara Tipo, mano Que injetou um negócio Em três pessoas Ninguém tem muita informação Do Gama, sabe? Pelo que eu saiba Eles ativam e perguntam depois Eles ativam e perguntam Exato Injetaram o negócio No Quarimbo No Fotocópia E na Clarinha, né? Meu Deus Acho que foi Numa outra menina Chamada Clarinha E depois disso Depois passaram uns 10 minutos E eles invadiram todas as redes E passaram um recado pra gente Que era pra gente parar Esse gladiá e que existiam Três chaves Ou seja, as três crianças Chaves de que, será? Não sabemos Caraca, mano Meu filho, será que virou agora Experimental Zumbi, velho? É, então Por isso que eu tô Por isso que eu tô protegendo eles Uma porque tá todo mundo atrás E outra Pra evitar esse tipo de coisa Que ocorre de novo Aí, e essa 12 aí? Como é que vai a paixão dessa aí? Pergunta pro teu filho Porque eles têm de monte isso aí, velho Sério? Nossa Imagina achar um helicóptero, mano Não, tem avião Você sabe, né? Que eu já vi Aqui, ai, meu helicóptero aqui, velho Tá estragado, tá estragado Ah, mentira, velho Tá estragado, tá estragado Tá estragado Nossa, mano Eu já vi um avião, mano Eu já vi um avião voando aqui Daqueles monomotor, tá ligado? Que vai voando Tô ligado, tô ligado É, mas tipo Eu não sei se é muito útil, tá ligado? Um avião Eu acho que um carro é mais Ó, 2B Vamos aqui, ó Parece que o negócio tá bom aqui Nesse lugar aqui, ó Tá aqui, tá aberto? Nossa, tá tudo escuro, velho Eu tenho lanterna, eu tenho lanterna Pera aí Mano, vai na frente aí, velho Tô vendo nada Como que esse neon sobreviveu? O mundo é louco Olha, tem peixe Vamos pescar Mano, aqui deve ter alguma coisa, velho Tô sentindo Olha aqui, ó A porta aqui, ó Vem cá Fechada, velho Fechada? Vamos lá no fundo Será que tem alguma coisa? Aqui, ó Acho que tem alguma coisa aqui, não tem? Nossa, vem aqui pelo fundo aqui, ó Tem umas portas aqui Só que não dá pra ver nada, mano Muita fumaça Mano, é só bunda aqui Só raba, 2B Faz tempo que você não vê isso, né, patrão? Faz Já fazem 84 anos Helicóptero, helicóptero Ó, helicóptero, helicóptero Nossa Quantos? Olha isso Olha isso, patrão Olha quantos Aqui Aqui Eu Vem me buscar O resgate Eu sabia Passaram direto, velho Não me viram aqui Eu tava em cima do telhado, mano Espera ele levantar e você dá o golpe final Tem que esperar ele levantar Vocês querem investigar lá em cima Esses caras que tão dando tiro? Porque eles ajudaram a gente Então, mano, que doideira é esses caras dando tiro? Eu não faço ideia Mas eles ajudaram a gente Deram tiro no zoom Pois é Tá, eu vou pegar só água aqui Vou pegar, vou pegar agora Espera, tem garrafa vazinha? Tem, várias Tá, então Vamos investigar sim Vamos lá em cima e vamos bater de frente Você não vai dar de boa O que é isso? O que é isso? Transmissão 008 Aqui é o Mike Eu não sei se eu tô conseguindo transmitir o máximo de gente possível A chuva que deu uma noite E a antena Começou de alguns problemas Não sei se todo mundo viu Mas, evidentemente Cinco helicópteros desse Muito rápido Aí o Mene E ficaram questão de minutos E levantaram o voo de volta Então eu sei o que que foi acontecendo aí o Mene Pra ter tanto helicóptero lá Inclusive, não consigo nem saber O que vem tanto helicóptero Eu jurei que não tinha mais governo Não tinha mais nada Enfim Vou tentar descobrir alguma coisa Pra me dizer Mano, aonde que é o Mene? Aonde que é o Mene? O Mene, se eu não me engano É aqui atrás, mano É onde a gente faz aquele... Se os helicópteros que vieram Foram pra esse lugar, mano É pra ali, então Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tem alguém ali na frente, tá vendo? Tá aí mesmo Cara de branco correndo Tá aí mesmo Vê se ele tá indo na mesma direção Quer render? Não, é assim também, né, mano? Nascer lá, mano Mais fácil ele que eu Infelizmente não tá arrumado, não Ele tá suviando Mas tá suviando Oi Vocês ouviram a transmissão? Sei, tá indo pra lá, tá indo pra lá Posso com vocês? Eu tô com medo de ficar sozinho Vamos, vamos, vamos O que que será que tem lá? Cara, eu não sei, Mene Você viu os helicópteros? Vi, vi Tô indo procurando alguma coisa lá Eu acho que talvez tem alguma coisa boa Opa, pa, pa Desliga o carro, desliga Desliga o carro Desliga o carro Desliga o carro Desliga o carro Desliga o farol Será que quer roubar o carro? Vamo esconder esse aqui? Onde que eu escondo, gente? Me dá ajuda aí O helicóptero do helicóptero Cuidado Misericórdia O helicóptero tá ali na frente Ó, fica embaixo da ponte Aqui, embaixo da ponte O helicóptero foi embora Será que eles deixaram alguma coisa ali? Ah, vamo descobrir agora Vamo embora Lembrando, cautela Aqui acho que não tem entrada Será que tem? Tem, tinha aquelas portas Mas tá tudo fechado aqui É, tá cheio de... Aqui, tem um cachorro aqui Tem um cachorro aqui Tem um policial Tem policial aqui Tem policial aqui Cachorro É zumbi, é zumbi É zumbi Cachorro na taca É zumbi, é zumbi Tem um paraquedas amarelo aqui, mano Cachorro na taca não A gente tá só passeando Tem um paraquedas aqui, rapaziada Tô ouvindo o tiro Cadê o seis? Cadê o seis? Eita, tá acertando em mim Tá acertando em mim Tá acertando em mim De onde? De onde? De onde? Eu tô aqui no estacionamento É rifle, mano, é rifle Eu tenho só pistola, véi Só tem cinco balas Tem duas balas, mano Eu não consigo ver Eu tô na montanha de binóculo Cadê vocês? Aqui, ó Tô vendo um aqui, tô vendo um aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui perto de mim Não, eu não vou pra onde tem o cara, véi Eu tô por onde o carro chegou Tô por onde o carro chegou Fica ali, fica ali Eu sabia que era uma armadilha Tô vendo vocês, tô vendo vocês correndo Tô vendo vocês correndo Tô vendo vocês correndo Eles tão atirando em quem? Onde estava eles? Onde estão eles? Cara, eu tô de binóculo Mas eu não consigo ver ninguém, cara Vaza, vaza, cara Tô na montanha, relaxa Aqui não me vê, não Tô vendo você na montanha Aqui não me vê, não Poxa, tem dois caras lá em cima, lá De calça laranja, lá Aonde? 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 É direita, direita Montanha da direita Poxa, to vendo, to vendo Tá vendo? Não tô vendo ninguém Eles tão olhando também O tiroteio começou, mano Só que esses caras tão atirando em quem, mano? Tem alguma coisa aqui, rapaziada Mas o pessoal de calça laranja ali Eu não tô fazendo nada, pelo jeito Não é laranja não, é camuflada Deixa eu ver, deixa eu ver Posso ter outra pessoa? De longe parece laranja Tem alguma coisa aqui É camuflada mesmo Ah, tem gente aqui embaixo Tem gente aqui embaixo, vem aqui Tem gente aqui, ó A menina, minha amiga Aqui, ó Amigo, amigo? A criança, criança É minha amiga aqui É minha amiga Não sei se estão Oi Ai, que susto Oi, tudo jóia? Aham O que que tá acontecendo aqui? A gente tá Tá tentando não morrer Vocês vieram por causa da mensagem da rádio? Aham Eu também Ô, ô, vocês sabem nadar? Vocês sabem nadar? Na entrada Vem em direção à entrada Eu sei Parece que tem um túnel aqui nesse lugar Que dá pra entrar Não dá pra chegar lá Não dá pra chegar? Você vai morrer afogado Segura muita respiração Ah, mas eu tenho pulmão grande Esse tamanho todo aí, velho Eu sou vegana Então prepara o físico É, eu sou um pouquinho É, eu sou um pouco pequena Mas eu sou fit Tá, aqui, ó Ó, ó, encaixamento Ó, ó Podia mandar alguém pra fazer o teste Se dá, né? Vegana, talvez Aí que tá Tá, eu vou Vai mandar uma gulha no bagulho Tá parecendo já Tomb Raider, mano Já tá podendo Ah Pá, pá, pá Olha o que você veio fazer Não, não, não Nem vem Nem vem Isso aqui vem Pô, eu vou pular nessa água aí, rapaziada Vamos todo mundo junto, então, mano Vamos todo mundo junto, então, mano